Olá, turminha do terceiro ano! Professora Cátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindos! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa mesa hoje está bastante recheada de material, porque o tema da nossa aula de hoje vai falar sobre medida de comprimento, medida de capacidade e medida de tempo. Você já aprendeu o que é isso? Ainda está com dúvida? Então fica aí, presta bastante atenção, participa da aula até o final, que você vai aprender tudo sobre isso. Comigo aqui no estúdio tem a participação da professora Casey, que já está lá no chat para acompanhar a participação de todos vocês ao vivo. Seja muito bem-vinda, professora Casey! Obrigada, professora Cátia! Estou bem atenta aqui, hein, gente? As aulas, vamos lá, vamos participar. Essa aula está muito legal! Temos também a nossa intérprete de Libras, que se encontra aqui no cantinho da tela, a Helena, fazendo aqui, né, nossa aula ser mais inclusiva. E vamos aos nossos recadinhos, né? Vocês já sabem bem, mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, nossas aulas são transmitidas ao vivo pela TV Nova Nordeste, canal 22.2. E essa mesma aula, ela é reprisada às 18 horas. Então, se você não conseguiu assistir de manhã, às 18 horas, você pode assistir essa aula completa e a aula da professora Casey e da professora Sandra, que são as professoras aqui dos terceiros anos, ok? Se você não conseguir assistir durante o dia, tem também o canal do Educa Recife, para você acompanhar nossas aulas, tirar dúvidas sempre que precisar e estudar. Então, fiquem ligadinhos aí, porque tem vários acessos, né, várias formas de você acessar nossas aulas. O que é que a gente vai ver hoje? Olha só, o que é que vamos explorar? Iremos trabalhar na unidade temática Grandezas e Medidas. E o que é que a gente vai ver de Grandezas e Medidas? A gente vai ver, como eu disse logo no início, comprimento, capacidade e tempo, né? Porque são Grandezas, propriedades aí, que é tudo que a gente consegue medir. Se organizaram? Então, vamos lá, que a aula já vai começar. De olho na mesa. O que é que eu tenho aqui para vocês? Eu vou começar mostrando essa garrafa que eu trouxe vazia. E eu não sei o quanto de volume, né, cabe aqui dentro, o quanto de líquido cabe dentro dessa garrafa. Porque não tem nada mostrando, não tem nada aqui, ó, identificando a capacidade dela. Mas eu tenho aqui essas garrafinhas de água mineral, que quem conhece, né, já sabe a quantidade de líquido que comporta essa garrafinha. Cada garrafinha de água mineral dessa, a gente sabe que tem 500 ml de água, ou 500 ml, tá? Então, se eu tenho essas garrafas e eu sei a capacidade dela, e não sei a capacidade da maior, como é que eu faço para saber? Me ajudem aí. Eu vou despejar todo o líquido que tem na garrafinha pequena dentro desta garrafa maior. A pergunta é, será que o tanto de líquido que vai comportar aqui dentro vai ser igual a uma garrafinha, a duas, ou a três, ou até mais, né? O que é que vocês imaginam aí? A gente não sabe a capacidade da garrafa maior, mas quando eu colocar o líquido que tem nessas garrafinhas, a gente vai com certeza saber o quanto de capacidade tem essa garrafa. Lembrando que quando a gente está falando de capacidade, é a quantidade de líquido que tem dentro de um recipiente, tá? E o que é que vocês costumam aí comprar no supermercado, numa padaria? O que é que vocês costumam comprar em líquido? Coloca aí no chat para dizer para mim. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, um funil. Vou colocar aqui para não derramar água, né? E vou começar a encher. Eu quero saber quanto é a capacidade dessa garrafa. Veja que eu não estou utilizando nenhuma medida padronizada. O que eu estou utilizando como medida é a garrafinha de água. Então, vamos lá. Nessa garrafinha, eu já disse para vocês que ela tem o quê? 500 ml de água. Já coloquei uma, ó, e ainda não enchei. Eu vou para a segunda. Será que vai encher já com essa segunda? Lázaro disse que acha que deve ter duas garrafinhas, professora. Olha, Lázaro chegou! Seja bem-vindo, Lázaro. Já estava sentindo a sua falta. Duas garrafinhas. Mas, olha aqui como está a nossa garrafa. Ela ainda não encheu. Será que com essa terceira já vai encher? Vamos verificar. Vamos verificar se com essa terceira vai encher aqui, ó. Uau! Encheu nossa garrafa. Agora, que a gente acabou de descobrir que a capacidade da garrafa maior é igual a três garrafinhas de 500 ml, eu já sei qual a capacidade da garrafa maior. Vocês aí também já conseguem descobrir e me dizer no chat. Se tiver participação aí, pode dizer, viu, professora Casey? Tá certo. Vou ajudar vocês. 500 ml, mais 500 ml, mais 500 ml. Quanto é que dá tudo isso? 500 ml mais 500, eu vou ter 1000 ml, que é o mesmo que um litro. E aqui, essa outra garrafinha tem mais 500, então eu tenho 1500 ml ou um litro e meio. Quando a gente fala em capacidade, a unidade de medida que a gente tá utilizando é o litro, que é a medida padronizada, e o mililitro, ok? Então, a gente já conseguiu descobrir, ó, nessa garrafinha, sem nem precisar utilizar uma medida padronizada. Que eu tenho aqui, ó, esses tubos aqui de ensaio, né, esses berks, que ele justamente, eu não sei se dá pra vocês visualizarem aí. Deixa eu ver se a câmera aproxima. E eu mostro aqui a marcação. Deixa eu pegar bem aqui pra vocês verem. Deixa a câmera chegar aqui pra perto. Se vocês observarem, ó, ela tá marcando aqui 1000 ml, que é o mesmo que um litro. Então, se vocês observarem, esse aqui é um instrumento que eu tenho para medir, né, de forma padronizada, porque já tá me dizendo aqui a quantidade que tem nele. Então, através desse medidor aqui, eu vou saber o quanto de capacidade tem o recipiente. Entenderam? Só que a gente aqui conseguiu descobrir apenas utilizando as garrafinhas. Vejam que eu estou comparando grandezas de mesma natureza, tá? Eu tô comparando aqui, ó, ml com litro, tá certo? E agora, olha só, eu tenho aqui uma receita, que as pessoas, né, costumam muito fazer receita em casa, de bolo, de doces, pudim, o que for. E na receita, ela vem dizendo os ingredientes, inclusive a professora Casey já trouxe esse gênero aqui, né, receita. Que tem os ingredientes, o modo de preparo e o tempo de preparo. Será que vocês conseguem identificar o tempo de preparo nessa receita? Após realizar o bolo cremoso de milho, lá no final da receita, ó, que tá marcado aí em vermelho, tá dizendo o tempo de preparo. 40 minutos. Como é que a gente vai marcar esse tempo? O que é que eu tenho aqui na mesa que vai me ajudar a marcar o tempo que o bolo vai passar no forno? Vocês podem me dizer aí, qual é o instrumento que eu utilizo para marcar o tempo? Será que é a fita métrica? E aí, professora Casey? Noala já respondeu, professora. Noala disse o quê? Disse que o relógio. O relógio, exatamente, Noala. Quando a gente tá falando de medida de tempo, a gente tá falando aqui do relógio, porque falamos em 40 minutos. Olha aí a unidade de medida, os minutos. Como são os minutos? A gente marca minutos e horas. Onde? No relógio, exatamente. É no relógio que a gente consegue fazer a marcação da passagem do tempo que o bolo vai ficar no forno. Eu não tenho como marcar o tempo com a fita métrica. Não posso, né? Porque esse instrumento aqui, ele é utilizado para outra grandeza. Já o relógio, a gente vai marcar a passagem do tempo do bolo do forno, né? A gente também marca a passagem do tempo através dos dias, através dos meses, do ano. Mas, utilizando o calendário, ok? Então, lembra aí. E comprimento? Vocês podem me dizer aí em casa, qual o tamanho dessa mesa? Eu quero comprar uma toalha para forrar essa mesa e deixar ela bem bonita. Mas, eu não sei o tamanho. Como é que eu posso cobrir essa mesa, né? Sem saber o tamanho. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso medir. E para medir, qual é o melhor instrumento de medida para medir a mesa? Será que vai ser com esse vidro, né? Com a quantidade de líquido que tem aqui, que eu vou medir a mesa? Será que é com o relógio que eu vou medir a mesa? Ou com a fita métrica? Parabéns para todos vocês que responderam aí, que quando a gente fala de medida de comprimento, a gente está utilizando o que? A fita métrica. Aquela que vai dizer quantos metros, quantos centímetros. Se a medida, né? For uma medida grande, a gente pode utilizar o metro. Se for uma medida pequenininha, a gente utiliza a régua. Que está aqui marcada em centímetros. Mas... Noala e Lázaro acertaram, viu, professora? Olha aí, eles são maravilhosos em matemática. Vejam só, eu vou medir agora essa mesa e quero que vocês observem. Espero que a câmera dê aí para mostrar. Deixa eu colocar aqui. Vocês já aprenderam como é que se utiliza uma régua? Quando a gente vai medir, a gente não pode começar da ponta da régua. Ou da ponta de uma fita métrica. A gente tem que começar do zero. Então, lembra disso, tá? Para que a medida saia exata. Toda vez que for medir, você precisa começar do zero. Então, eu vou medir aqui essa mesa. Vocês acham que essa mesa tem um metro, mais que um metro ou menos que um metro? Digam aí, enquanto eu estou medindo aqui. Deixa eu ver se a câmera vai chegar. Meu dedinho está aqui. Vamos ver se ela vai conseguir chegar aqui, a câmera. Essa mesa está marcando exatamente um metro. Observem que para cada grandeza que eu estou utilizando, existe uma unidade também de medida para cada grandeza dessa. Se eu estou falando de comprimento, eu estou falando em metros. Se eu estou falando de capacidade, que é o líquido, eu falo em litro e mililitro. Se eu estou falando na passagem do tempo, da grandeza tempo, eu estou falando aqui de segundos, de horas, minutos. Ok? Então, guarda isso aí para não esquecer. Voltando aqui para a nossa telinha, vamos fazer uma revisão de tudo que eu falei aqui. Quando a gente está falando de medida de capacidade, lá no sistema internacional da unidade de medida, a gente tem como medida padrão o litro. E quanto é que vale um litro? Mil ml. Então, guarda isso aí, tá? Quando a gente fala de medida de tempo, a gente está falando aqui, ó, dos segundos como unidade de medida padronizada, que é o segundo. Mas a gente pode medir o tempo também com os minutos, com as horas, dias, meses e ano. Aí, agora, utilizando o calendário, tá? Então, a gente pode utilizar o relógio como calendário para marcar a medida de tempo. E a grandeza, comprimento. A unidade de medida padrão é um metro. Agora, que vocês estão aí nos acompanhando no ala, Lázaro, quem mais, professora Casey? Isabela. Isabela. Vou trazer alguns desafios para vocês e quero ver quem vai responder, tá? Conto com a participação de vocês aí em casa. Os primos estão ali conversando. Primo, vou para a sua casa no dia 31 de agosto. Oba! Olhando aqui no meu calendário, faltam... Eita! Quantos dias faltam para esses primos se encontrarem? Estamos no mês de agosto. Qual é a data de hoje? 24. Amplia aí, por favor, o calendário para que eles possam identificar o 24 no agosto, né? Que hoje é uma quarta-feira. E ele vai chegar no dia 31. No ala já respondeu a tudo. Já respondeu no ala. No ala é maravilhosa. No ala disse que sete dias, professora Cátia. Será que ela acertou aí? Será? Será? E os demais? Isabela, Lázaro. Se hoje é 24... Sete dias também. Sete dias também. Acabou de responder aqui. Estão muito feras. Vamos lá? Eu vou contar aqui junto com vocês, ó. Se hoje é 24, eu começo a contar a partir do dia seguinte. Então, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Quantos dias faltam? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Maravilha. Vocês responderam rapidinho e corretamente. Faltam exatamente sete dias para os primos aí se encontrarem. Vejam que legal. Exatamente sete dias. Agora vem uma perguntinha. Quem está aí atento? Olha essa pergunta. Eu quero ouvir a resposta. Qual a unidade de medida foi utilizada na passagem do tempo? Quando a gente falou aí em sete dias, qual é a medida, qual é a unidade de medida que a gente está utilizando? Foram os minutos, foram os dias, a semana, o mês. A gente falou sete, o quê? Já temos resposta? Vamos ver aqui. A unidade de medida que foi utilizada foram aí os... Lázaro, Lázaro está dizendo assim. Foi a contagem. E aí, Isabela complementa embaixo a contagem de dias. A contagem de dias, exatamente. Então, a unidade de medida com a passagem do tempo, utilizando o calendário, foram os dias, exatamente. Eu tenho agora outro desafio para vocês que vai falar de capacidade. Da grandeza capacidade. Amplie aí a telinha para que eles vejam aí a quantidade de cada garrafinha dessa. Cristian, que nunca mais participou aqui das nossas aulas, viu Cristian? Precisa guardar oito litros de suco na caixa de isopor. Observe as garrafas e responda quais garrafas ele pode usar sem ultrapassar a quantidade da capacidade da caixa de isopor. Ele tem uma caixa de isopor que a capacidade é para oito litros. Quais dessas garrafas aí ele pode levar para que comporte exatamente oito litros? Pensem aí, olha aí. Tem garrafas de três litros, garrafas de dois litros e garrafas de um litro. Quais são as garrafas que ele pode levar? Já pensaram? E aí? Qual é o resultado? Quem pensou duas garrafinhas de três com mais uma de dois, vai dar exatamente oito litros. Lembrando, tá? A medida que está sendo utilizada aí, a unidade de medida é o litro. Porque estamos falando de capacidade. Mas também tem outra forma de Cristian levar as garrafas. Ele pode pegar uma de três, duas garrafas de dois litros e uma de um litro. Também ele vai ter aí oito litros de suco. Isso, professora Cátia, Isabela e Lázaro falaram a sua primeira opção. Ok, muito bem. E eu deixo aqui essa alternativa aí para vocês responderem em casa, lá no caderno, no chat, no YouTube. Samuel, ele precisa comprar corda para usar no cercado que está fazendo. Ele irá comprar essa corda em minutos, em metros ou em litros. Como é que se compra a corda? Digam aí para mim. Nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho sobre as grandezas e medidas. E a gente vai dar continuidade a esse assunto. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau e um grande beijo para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho